O bem, o bem, eu já estou esquecendo O bem, o bem, eu já estou esquecendo O Brasil é vida aqui E todos, todos os brasileiros vivam com dignidade e com todos os direitos respeitados Isso é Natal Deus mora em cada pessoa Deus quer alegria e felicidade para cada pessoa Não existe alegria sem trabalho, sem comida, sem moradia, sem dignidade Por um Brasil onde todos os brasileiros sejam felizes E que a nossa união trabalhe para que o ano que vem Um Brasil diferente aconteça no meio de nós É isso que nós estamos fazendo aqui Por toda essa gente que quer ser solidária Mas que quer, como vocês, lutar para o Brasil Sem ponte e sem isento Foi magnífico, a gente agora junto com os parceiros, os movimentos O MST, a Rede Rua, várias organizações que fizemos hoje Um banquetaço para a população de rua comer com qualidade E é essa a importância de nós estarmos aqui hoje nesse Natal É que a população de rua tem direito a uma ceia de qualidade com comida de verdade E não as coisas que dão por aí, farinata, ação Não, comida de verdade com qualidade Nós fizemos refeição para mais de mil pessoas Foram mais de 200 quilos de frango 200 quilos de linguiça Muitas verduras, legumes, maionese, farofa, arroz, espuma, passa Uma ceia digna e uma comida de verdade Que a gente decidiu servir para a população de rua Porque a população de rua merece ser bem atendida O povo brasileiro merece comer bem E por isso nós estamos aqui Para fazer essa ceia O pessoal está aqui, está comendo tranquilo Está podendo comer sentado Tem salgado, tem doce, tem suco Enfim, uma refeição com dignidade Porque é o que todos os trabalhadores e trabalhadoras merecem É por isso que a gente vive Então, viva o Natal solidário Aqui na Paupe Rua E viva o Natal sem fome E os agricultores e agricultoras da reforma agrária Que estão arrecadando esses alimentos E mostrando que quem alimenta o povo brasileiro É a agricultura familiar Enquanto o agronegócio só vende commodities E devasta o meio ambiente Por isso, esse momento é muito importante Para a gente marcar essa posição Quem se solidariza com o povo Em situação de vulnerabilidade social É os trabalhadores e trabalhadores do campo Da pequena agricultura familiar Uma ceia que não é só uma refeição Isso tem mais que uma alimentação Tem amor, tem carinho, tem dedicação Descoletivo Para que fosse esse dia lembrado Como o dia daquele que nasceu Que não tinha nenhum lugar para nascer Perambulou pelo mundo Dormindo no meio dos matos Nas estradas E uma casa ou outra Que não passou de um morador de rua O rei dos moradores de rua O rei dos reis O salvador de todos Então, queremos agradecer a todos e todas Que contribuíram E principalmente A própria rua Que esteve aqui presente E se deliciando Com essa alimentação feita com amor e carinho É isso que eu quero dizer E agradecer a todos e todas Que contribuíram de uma maneira ou de outra Com esse evento Para que ele fosse maravilhoso como está sendo Que alegre o meu Exogioso Arrota Música